Música Do livro Roda que Roda, o poema Sinergias O carro de brincar, do menino Sebastião, não precisa de gasolina, mas sim de um empurrão. O automóvel novinho, do pai da piedade, não precisa de gasolina, funciona a eletricidade. A Playstation preferida, da menina Ana Maria, não precisa de pilhas, tem uma bateria. O papagaio de papel, do menino Paulo Bento, não voa alto sozinho, precisa de algum vento. Todos os meninos do mundo, os distraídos e os atentos, precisam da energia que lhes vem dos alimentos. Música